Fala pessoal, aqui é o Maurílio da Jimprog, hoje dia 3 do 9 de 2024, o pessoal aqui da edição de vídeos vai mostrar agora na tela o informativo sobre a nota da Autel, falando sobre o procedimento de cópia e confecção, na verdade confecção do sistema Toyota, que não vai ser mais possível com o Autel. Eu estou gravando esse vídeo rápido, porque teve muitas perguntas, muitas pessoas indagando se devia atualizar a ferramenta, se devia migrar para outra ferramenta e vamos lá pessoal, primeiramente esse sistema ele não vai afetar o nosso mercado, que seria o mercado, selecionando a ferramenta Mercado Outro, que é o mercado mundial, certo? Fora os Estados Unidos. Por que esse sistema vai afetar os Estados Unidos? Porque tem funções, é possível até ver em alguns vídeos na internet, sistema 8A por exemplo, que a ferramenta Autel entrava e conseguia fazer o procedimento como se fosse ferramenta original, pegar um módulo usado, deixar ele virgem, tudo a BD2 e só entrar gravando uma chave nova. Não o procedimento que a gente faz aqui no Brasil com 8A, que leu os dados da caixinha e aí depois gera uma chave no APB 112 e aí entra adicionando. Então sim, eles tinham algumas funções a mais, que inicialmente não vai ter, porém estão em negociação com a indústria norte-americana para ver o que vai ocorrer, certo? Então aqui a gente está com o IARES, presença, confecção, que é basicamente o mesmo sistema ali do Toyota Corolla de 2015 a 2018, 2019, presença. Vou executar um vídeo rápido, então sim, aqui eu não vou falar passo a passo, para não ficar um vídeo muito extenso, para a gente mandar nos grupos, para o pessoal estar ciente do que está ocorrendo. E aqui, aqui é uma demonstração de que o Altel vai continuar sim, fazendo essas funções. Aqui eu estou com a ferramenta Autofix, certo? Não sei aqui se é o IM1 ou o IM2, o sistema delas é basicamente o mesmo. Então aqui, Toyota, seleção manual. Então aqui eu vou selecionar outro, dentro de outro eu vou procurar aqui, IARES. IARES, dentro de IARES, chave inteligente, outra, já abriu o menu aqui. Vou dar um OK. Unidade de controle, sistema sem chave, indicando que é um sistema de chave de presença. No caso aqui, eu vou fazer o backup dos dados do imobilizador. Se eu tiver dúvida, eu venho aqui no livrinho do lado, tá? Então vamos fazer o backup por OBD2. Aqui fala os passos, já bem traduzido em português. Então OK, internet boa. Aqui pede para a gente desligar o Bluetooth. E aqui desliguei o Bluetooth. OK. Aqui já mostra para a gente aqui embaixo que a VCI está conectada via cabo. Dá um OK. Agora ele pediu para mim um passo, para eu pedir para o cliente ligar o Piscalerta. Vou pedir para ele fazer aqui agora. Ele está executando o processo. Já fez, vou dar um OK. Aqui vai iniciar a comunicação com o veículo. Lendo os dados do imobilizador do veículo. Leitura OBD2 corretamente, tudo tranquilo. Vocês podem ver aqui que o veículo está estabilizado. Finalizando a leitura, OK. A gente vai colocar aqui, IARIS. Vou colocar aqui, underline IARIS. OK. Agora o próximo passo, conectar o APB112. Procedimento padrão, para a confecção Toyota. E vamos gerar a chave simuladora. Aí aqui, nesse ponto de gerar a chave simuladora, ele já vai ter comunicação com o servidor da UTEL, que faz o procedimento de sistemas da Toyota. Vamos abrir aqui, chave do IARIS. Recuperando os dados, já reconheceu a chave. Já pediu para conectar o APB112. Já estamos ligando. Já está puxando os dados da chave. Aqui ele está atualizando o firmware do APB112. Gerou a chave simuladora. Agora a gente vai para o procedimento de adicionar a chave. Só pedindo para o cliente ligar a ignição. Ele está ligando a ignição. Dá um sim. Cheirou com sucesso. Então, aqui a gente já fez o processo de confecção de chave. A gente só vai adicionar uma nova chave. Mas tudo que demanda do servidor UTEL, vocês puderam ver nesse período aqui, que foi feito. O UTEL foi lá, comunicou com o servidor, gerou a chave. E agora a gente está no processo padrão, que já não demanda mais servidor. E agora a gente está no processo padrão, que já está no processo padrão. Aqui eu vou, vai depender do cliente, fazer o procedimento de ligar a ignição, colocar o APB112, depois colocar a chave nova. Para o vídeo não ficar muito extenso, que já está passando aqui de 8 minutos, tá? Eu vou dar continuidade aqui, sem a gravação. Aí no final eu vou só pedir para o pessoal do marketing colocar o vídeo do veículo funcionando. Então é isso pessoal, é um vídeo rápido, só para mostrar que não vai, falando novamente, não vai afetar o nosso mercado, tá? Até o momento, pelas informações da UTEL. E caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Toyota e Ares, hoje dia 3 de setembro, 2024. Toyota e Ares 2019. O cliente comprou de leilão, carro de leilão, sem nenhuma chave. Com a ajuda do suporte, com a ajuda do suporte, com o Maurílio, conseguimos gravar a chave. Porém, a chave já era do cliente, o cliente comprou a chave errada. É uma chave 433. E aqui ela entra a chave 315. Então, não está funcionando nem presencial. Só funciona se encostar. Aí ela funciona. Então, está funcionando perfeitamente. Aí o cliente vai ver uma nova chave, para fazer a outra, para fazer a chave certa. Mas está funcionando certinho. Quero agradecer aí o suporte, o Jim Prog, o Maurílio, que me deu uma assistência. Fiz na máquina Ortofix, uma máquina excelente. Gravou certinho, sem erro, certinho. Muito obrigado aí, Maurílio. Jim Prog Diagnóstico Automotivo. Para mais informações, visite nosso site www.jimprog.com.br.